Música Bom dia galera Nós estamos indo para São José do Rio Preto Nós temos quantas entregadas? Era uma né, e fizeram mais duas, aí entrega Aí no polo três Aí no polo três, três entregas né? Era para ter saído ontem com uma entrega A carreta trouxe a carga errada Aí não viajou ontem Aí hoje era para pensar que uma entrega Só igual era ontem, fizeram mais duas Então, aí a gente está indo para lá A gente vai fazer essas três entregas A primeira entrega é a maior né mano? É, a entrega é mil caixas de queijo Mil caixas de queijo A gente vai fazer Aí depois de lá, a gente vai fazer a outra Que é quantos caixas? Deve ser umas trinta caixas E a última entrega Quanto? Sete Sete caixas Tomara... Porque está faltando uma Ah é, está faltando uma Então vai ser a terceira entrega seis caixas Trinta na segunda Só que a que mais demora é essa de seis caixas Pois é A de seis caixas, por incrível que pareça Esse mercado é enrolado Fica o dinheiro parado Fica de seis caixas Pois é Aí a gente vai estar mostrando para vocês Passo a passo lá Talvez sábado não vai para Minas É Sábado está programado aí Que a gente vai para Minas né E aí eu vou estar gravando para vocês também É um frete né É um frete que o passarão governador Pegou lá Uma mudança E a gente vai estar indo lá E a gente vai levar vocês juntos A gente vai gravar lá tudo para você lá Para Minas É isso aí pessoal Você quer inscrito? Inscreva aí Deixe seu like É isso aí E segue a gente no nosso Instagram Beleza? Estou na primeira entrega ainda Tem mais duas que é a reentrega dos outros Essa entrega que eu estou hoje Era para ter vindo ontem A carreta veio Mas trouxe a carga errada A carga de Aquela de Bauru Eles trouxeram para cá E a daqui Que era a minha carga Eles levaram para Bauru Aí hoje carregou a minha E mais duas entregas dos outros Até agora Eu só fiz uma Estou esperando o canhoto aqui Para ir para a reentrega lá Ir lá e fazer mais E a última lá Tem mais duas Só que também Agora também já é hora do almoço Aí não adianta nada Eu ir lá que eu não vou conseguir fazer nenhuma Agora o mercado lá só volta Duas horas da tarde Aí ir lá e esperar lá E depois ir embora Beleza? Já 11h59 da manhã Estou aqui Desde as seis e meia Desde as seis e meia da manhã Já descarreguei Falta o canhoto A marmitinha que eu fiz ontem Já está almoçando Até agora nada Os caras pararam tudo para o almoço E não trouxe o canhoto Eu acho que vai ser só depois do almoço mesmo Lá para uma hora Que eles vão conferir a carga Que ele jogou para o chão lá E se entregar o canhoto Então tem que pagar a descarga ainda Foi três pallets Esrancou na paleteira Só empurrou os pallets para fora E tem que pagar Não sei o valor que vai ser Mas depois eu mostro o valor Dos três pallets Só para eles empurrar Só tirar de dentro do caminhão E ir para o do ar de fora Encosta na plataforma Eles vêm com a paleteira Pegam o pallet E puxam para fora Só Vamos ver quantos que eles vão cobrar Disso daí É sacanagem isso daí Além de trazer Nós sair de casa Vem aqui Eles tiraram Menos de cinco segundos Não foi nem isso De papo Ainda tem que cobrar É absurdo Aí eu aproveitei Que Peguei a bandeira aqui também Até coloquei aqui De RP É do lado aqui Já passei lá Peguei a bandeira também E já coloquei Agora não sei se eu posso Lá na porta traseira Do caminhão Para fora Ou se eu deixo aqui direito Mas acho que eu vou deixar aqui direito Beleza Depois eu volto aí Na hora que Que voltar E aí galera Só deu para fazer duas entregas Só Estão voltando uma para trás Ficou Até feitou Das seis e meia da manhã Até feitinha Na primeira entrega Depois Cheguei na segunda entrega Fiquei até três horas da tarde lá Aí quando cheguei Na última entrega Não quis pegar mais nota Pois é Agora nós estamos indo embora Para casa Ainda tem que ter evolução Para fazer E Assim que a gente chegar lá A gente fala para vocês Beleza? Faz alguma coisa? Não Então fica aí Na hora que nós chegar lá Agora são exatamente Cinco e trinta e quatro Na hora que a gente chegar em Bebedouro A gente já vira vocês Entendeu? Bom dia Tudo bem com vocês? Deixa eu falar para vocês Não deu para gravar para vocês É o horário que a gente chegamos Em Bebedouro, né? Porque A gente teve que fazer devolução Da mercadoria que voltou E chegamos em casa Já era mais de nove horas da noite Mas a gente chegamos Era mais ou menos Umas nove Nove e cinco Aí foi fazer devolução Aí depois que a gente foi para casa Aí depois a gente Acabamos Nem jantando Só o Renato jantou Eu só belisquei lá E aí o Renato foi deitar Dormir E acabou que a gente não gravou mais Aí eu estou fazendo esse vídeo aqui Para fazer o término, né? O Renato foi levar a nota Lá no outro mercado A gente está trabalhando novamente E é isso aí, pessoal Espero que vocês gostem desse vídeo aí Tá? Compartilhe Segue a gente no nosso Instagram Deixe seu like, tá? E não se esquece Inscreva-se no nosso canal, tá bom? Se você gostou Está vendo aí, ó Está pela primeira vez aí E está curtindo Inscreve nosso canal Ajuda a gente Beleza? E você que é inscrito Muito obrigada Continue conosco Porque a gente sempre vai estar aqui Mostrando para você O nosso dia a dia E é isso, pessoal Muito obrigada, tá? Tchau, tchau Obrigado.